Essa semana, seu bebê ultrapassou a barreira de 1 kg e pode medir mais que 38 cm. O bebê abre os olhos e vira a cabeça se perceber uma luz forte fora da barriga. A camada de gordura sobre a sua pele está se formando e ele está ficando cada vez mais gordinho. Seu bebê está pesando... Amém